Membros de um grupo conservador protestaram nesta sexta-feira em Seul contra uma possível visita do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, à Coreia do Sul. O governo sul-coreano havia afirmado esta semana que ainda existe a possibilidade de líder norte-coreano visitar Seul antes do final do ano, apesar do aparente bloqueio nas negociações de desnuclearização. Os líderes das duas Coreias, Kim Jong-un e Moon Jae-in, concordaram na cúpula realizada em setembro em tentar organizar uma visita de Kim à capital sul-coreana antes do final de 2018. Se realmente acontecer, ele seria o primeiro líder norte-coreano a pisar no sul e esta seria a quarta cúpula entre os presidentes das duas Coreias desde a retomada do diálogo entre eles.